é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde desse domingo 11 de junho agora na Espanha 21 horas e 32 minutos no Brasil 16 e 32 da tarde eu tô no gráfico de quatro horas ancorado pela banda de ver o app semanal vocês vejam que a gente tá abrindo um belíssimo que anda o comprador aqui que na minha leitura só vai parar na linha d'água que tá em 26.400 como a gente estressou absurdamente aqui a base dessa canaleta virtual de baixa e ela vem desenhando esse baleazão Bolshoi aqui ó o mais factível é que mesmo que a btc continue nesse viés baixista está na hora da gente testar esta superior que tá lá próxima de 27 827 900 se ficar uma pernada mais obtusa pode bater até 28 mil dólares aqui no RSI estocástico a exponencial curta tá cruzando de baixo para cima lenta então isso indica que a gente deve buscar no mínimo aqui a mediana do da nossa métrica então deve vir uma pernada mais expressiva até o corpo real desse que eu compradora que avançou tá com pavio superior protuberante a gente tava absolutamente sobrevendido aqui no histograma do Mac dia a gente tá quase iniciando uma bela amplitude de ondulacional compradora depois de tanta força vendedora esgotando aqui os índices os osciladores na sobrevenda tava na hora de surgir uma força compradora agora a btc rompendo 26 mil dólares no gráfico semanal ficou bonito esse pumpzinho agora da btc nos últimos minutos dessa semana tá confirmando um belíssimo martelo aqui no semanal que tá dando conta de que talvez a gente tenha encontrado o fim dessa história correcional o martelo é um padrão de fundo é de uma pernada corretiva formando fundo o pavio ficou bem extenso para baixo mostrando que o mercado rejeitou todo esse patamar do pavio e aí desenhou a cabeça que tem uma extensão menor que o pavio dando conta de um fundo no gráfico semanal ancorado na salva de ver o ápice a gente consegue perceber que na verdade a nossa onda 3 isso aqui foi uma onda um que levou a btc para 25 mil dólares uma onda dois que travou aqui na âncora da salva de ver o ápice uma onda três que chegou a levar a btc para 31 mil dólares na semana que começou em 10 de abril travamos o corpo real aqui na na primeira âncora aqui da salva de ver o ápice então foi ali que a gente bateu e criou a nossa onda quatro e a gente tá próximo de estar tal uma onda cinco depois desse martelinho perfeito aqui no semanal no gráfico de renko com box de mil dólares segue vigente ainda a nossa onda 4 lembrando que no gráfico de renko o desenho gráfico não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo mas tão somente com a variação do preço então essa sequência aqui de box de mil dólares pode demorar 10 anos ou como pode demorar um segundo basta que o preço é promover essa variação não importando o o transcurso do tempo não importa quanto tempo leve então esse gráfico ele denota o e transpassa uma inércia movimentacional muito mais ampla então segue ainda uma amplitude ondulacional corretiva que seria uma onda quatro e segue também é no radar a possibilidade da gente explodir uma onda cinco até 36 mil dólares na projeção a nebulosidade verdeada segue aqui com uma belíssima boca de jacaré o que leva a crer que tudo pode redundar uma grande onda cinco até 36 mil dólares no diário a btc tá dentro tá desenhando aqui fundos ascendentes ontem o fundo ficou em 25.358 hoje o fundo ficou em 25.634 fundos ascendentes topos descendentes isso aqui provavelmente vai evoluir por uma figura triangular para depois buscar o centro gravitacional da nuvem na projeção que tá ali próximo de 28 mil dólares no dia isso no diário né no intraday a btc tá um reloginho deu bons trades hoje aqui nos cinco minutos batia na lower voltava para ver o ap batia na upper voltava para ver o ap batia na lower voltava para ver o ap o ap hoje todos os sinais no copo trade fecharam alguém deixa eu botar aqui na btc agora nesse momento a btc rasgando em direção a 26.100 olha aqui ó bateu na na máxima hoje 26.106 a poucos segundos atrás hoje o sinal ofertado fechou rapidamente tanto no copo trade quanto na sala de sinal ficou o dia todo batendo na lower voltando para ver o ap batia na primeira chegou a bater na upper aqui logo depois da ver o ap voltava para ver o ap agora a gente tá esgarçando as uppers no na seara fatica o um advogado John Ditton especialista em contendas é envolvendo valores mobiliários principalmente é processos judiciais contra a sec a cvm norte-americana dá conta de que há uma possibilidade menor do que 3 por cento é dia da secne a cvm norte-americana eventualmente ganhar a ação contra ripple esse caso da sec versus ripple vai promover um o mais icônico precedente é e que vai nortear todos os outros casos perante os tribunais federais norte-americanos envolvendo a sec e a indústria criptográfica a bairro civil oito bilhões de dólares serem drenados da das suas e de todas as suas unidades mundo afora a bairro é um conglomerado de change e viu oito bid dólares serem drenados de todas as suas plataformas mundo afora enfim por conta dessa ação da sec contra ela e a robin e o de muita amor muita há muita especulação sobre o que seria robinho de como ela funciona gente a a deslistagem de altcoins que são consideradas blue chips de de alta capitalização como o atom matic cardano é bnb vai na seco em a deslistagem pela robinho de acabou promovendo muita volatilidade no mercado a met que chegou a bater 0.50 o fato é que a robinho de é uma é uma corretora de títulos e valores mobiliários registrada na sec na cvm norte-americana mas também oferta negociação de etfs opções criptomoedas não são só ações e títulos de valor mobiliário ela é uma um considerado de uma corretora de varejo que não cobra comissão não exige saldo mínimo por isso que ela tem um amplo espectro de usuários a receita da 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 robinho de é segue aumentando absurdamente justamente porque os serviços são muito baratos e a listagem de uma criptomoeda na robinho de é como se fosse um aval é do mercado é e acaba influenciando muito mercado cripto a listagem ou deslistagem o fato é que como ela é registrada na cvm norte-americana ela meio que é obrigada a deslistar aos criptoativos que são alvo de uma artilharia regulamentar e fiscalizatória da sec então ela foi obrigada a deslistar a cada atom bnb enfim é todas as a os criptoativos citados pela sec pela cvm norte-americana nas ações propostas é perante os tribunais norte-americanos contra a principalmente contra baile as com em vez mas a própria Robin Hood deu a entender na última declaração dela poucas horas depois da da artilharia da sec contra baile assim como e contra com em vez eles deram a entender que podem rever essas listagem essas desde listagem e podem relistar os ativos ou seja toda essa especulação sobre o poderinho é em termos de credibilidade que a robinho de oferta passa também por um critério é legal é que exige que eles fiquem em conformidade com a normatização da sec porque antes de ofertarem negociação de criptoativos eles também são uma corretora de títulos e valores mobiliários estabelecida nos Estados Unidos e que portanto precisam ter um bom relacionamento e respeitar a orientação da sec mas se ficou não no ar é na última declaração deles que eles podem relistar qualquer ativo ativo criptográfico que eventualmente tenha sido deslistado e na seara geopolítica e Finanças Internacionais os economistas estão vendo o Fed como que encerrando a sua caminhada de 15 meses de aumentos sucessivos de juros na taxa básica de juros parece que agora eles vão ver como ficou o qual como foi a reação do mercado vão analisar os dados para eventualmente pular é um aumento que seria teoricamente promovido nessa reunião que os economistas estavam aguardando em 0.25 por cento eles devem pular para ver como vai ser a reação do mercado para eventualmente continuar possivelmente a manutenção nesse patamar aumentar ou se for preciso continuar a caminhada de aumentos vamos ver como isso vai se desdobrar o uma reportagem no Wall Street Journal dando conta de como funciona o exército de hackers da Coreia do Norte que já roubou mais de 3 bilhões de dólares em ativos criptográficos e segue promovendo novos hackers como o que aconteceu semana passada contra o Atomic Wallet onde o servidor da Atomic Wallet foi invadido por hackers que colocaram lá nos servidores da Atomic Wallet um update contaminado quem atualizou a carteira acabou entregando as private keys para Pyongyang é eles trabalham da seguinte maneira segundo essa reportagem do Wall Street Journal muito interessante eles treinaram uma uma série de profissionais de TI e engenheiros de software que se passam por 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 candidatos ou mesmo funcionários de TI e acabam sendo contratados formalmente pelas plataformas que no futuro serão vítimas desses desses profissionais só no ano passado um engenheiro que trabalhava para uma empresa de jogos a empresa Sky Mavs é pensou que estava à beira de um novo emprego mas acabou descobrindo que na verdade estava lidando com o grupo de recrutadora de recrutadores da do grupo desse grupo de hackers Lazarus e os recrutadores eles aliciam profissionais também dentro do mercado de TI acabam cooptando via via dinheiro ou via cripto mesmo e eles acabam com isso colocando um cavalo de Troia é é é com arquivos maliciosos dentro da das plataformas é que esse que acabam contratando esse tipo de profissional ou seja na verdade eles aliciam é profissionais de TI no mundo inteiro treinam essas pessoas para oferecer os seus serviços a plataformas formalmente constituídas e entrando dentro dessas plataformas eles começam a espalhar os seus programas maliciosos enfim essa é uma maneira bizarra de atuar mas fica no radar que essa guerra do mundo cripto é dessa guerra de estados soberanos contra a criptografia vai ter muitos capítulos ainda por enquanto é só a Coreia do Norte que é um estado soberano do outro lado da força por assim dizer mas eu acredito que num futuro muito próximo a inclusive agências de inteligência de estados ocidentais considerados do lado correto da força por assim dizer podem também é ameaçar é o a hot ou enfim ameaçar de alguma forma o mundo cripto se a expansão criptográfica eventualmente passar a desafiar as moedas soberanas então mais do que nunca a gente precisa albergar custodiar os nossos criptoativos em hardware wallets em cold wallets porque a partir de agora a guerra é franca a gente viu que aconteceu com a SEC ela mostrou as suas garras numa semana crucial em que o departamento do tesouro norte-americano precisa vender mais de um trilhão de dólares em tebios em bonds para refazer o caixa do tesouro e no movimento que eu vejo como orquestrado é a SEC descredibilizou o mundo cripto que perdeu quase 250 bilhões de dólares em capitalização no momento em que o mercado precisa absorver esses um trilhão de dólares em tebios que esbios são o título de curto prazo bons são títulos de longo prazo precisam absorver toda essa grana para poder recompor o caixa do tesouro norte-americano então na minha leitura não vai demorar muito para que agências de inteligência inclusive ocidentais não só é Coreia do Norte um estado para o outro lado da força mas os estados que a gente considera do lado correto da força também podem se valer das suas agências de inteligência para varrer carteiras criptográficas e descredibilizar o mundo cripto essa guerra agora é franca e ainda na seara geopolítica e finanças internacionais uma reportagem no New York Times muito interessante dando conta de que a humanidade está escrevendo nesse momento um capítulo novo da sua história tão importante quanto o surgimento da eletricidade ou mesmo a domesticação da 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 a domesticação das plantas por assim dizer é quando a nossa sociedade deixou de ser nômade passou a ser sedentária enfim o o que a que a gente está escrevendo com o surgimento da inteligência artificial é algo que só encontra paralelo na domesticação de plantas e no surgimento da eletricidade o que está acontecendo é que a até o final dessa década de 20 no comer ou no máximo no começo da década de 2030 computadores serão indistinguíveis de seres humanos em pouco tempo talvez 10 ou 15 anos depois dessa mistura entre computadores e seres humanos vai ser muito provável que a nossa consciência possa ser um objeto possa ser objeto de um upload e eventualmente a nossa consciência nunca mais é a nossa consciência é é possa ser objeto objeto de um upload e ele nunca mais deixar de existir por assim dizer ou seja a morte passa a ser algo abstrato ou seja se a nossa consciência for por uma para uma nuvem para um iCloud da vida com certeza a gente pode viver para sempre e isso talvez esteja mais perto do que a gente eventualmente possa imaginar é a cientistas antropólogos dão conta de que a computação vai ser uma extensão de nós mesmos e a nossa capacidade de solucionar problemas muito complexos vai aumentar milhares de vezes então uma um prazo de evolução é de 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 novas revoluções tecnológicas que normalmente demoraria décadas vai acontecer em poucos anos ou em poucos meses é segundo antropólogos a gente está mais próximo do que nunca de a gente começar a colonização inclusive de um outro planeta como tá acontecendo em relação a Marte a a é só ver o que tá acontecendo é corporações privadas como a do elo musk a space x tá próximo de eventualmente fazer uma viagem tripulada para fora do planeta é bem direção a outro a outro planeta ou a china tá ponderando até o final dessa década colocar um reator nuclear de fusão na lua que é rica em hélio 3 enfim tudo isso tá acontecendo numa velocidade quase que inacreditável e aquela aquela profecia da singularidade escrita na década de 90 por cursos é talvez esteja muito mais perto do que a gente é que a gente possa imaginar enfim essa reportagem é muito interessante a gente tá escrevendo nesse momento uma mas um capítulo da história da humanidade muito interessante tá bom pessoal fica esse registro da btc que aqui no quatro horas tá devolvendo um um candle comprador que na minha leitura só vai travar em 26 e 400 que é o patamar da linha d'água formar um pullback explodir em direção a aresta superior que tá ali próximo de 28 mil para revogar essa canaleta virtual de baixa teria que transpassar 28 mil e buscar 28 e 400 que foi esse o último toque se buscar 28 e 400 está revogada essa canaleta virtual de baixa e aí a btc pode galgar patamares maiores em relação a essa capitaliza essa a esse Marco aqui essa resistência se ela romper 28 400 ela pode buscar algo próximo de 31 mil se romper 31 mil com certeza vai a 36 mil dólares tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã grande abraço fiquem com